Olá, boa noite. Confira as notícias desta quarta, 17 de outubro. Eleições 2018. Primeira pesquisa do segundo turno para o governador do Rio mostra o Wilson Witzel na frente de Eduardo Paes. Projeto Campistas Mãos que Ajudam abraça a causa dos venezuelanos alugando duas casas para abrigar três famílias que vieram da Venezuela e estavam em Roraima. E em nosso estúdio vamos receber o gerente executivo da CDL Campos, Newton Miranda, repercutindo a importância dos empregos temporários que o comércio costuma gerar no fim do ano. Tudo isso e muito mais a partir de agora no Folha 1. E nós já começamos o Folha 1 falando das eleições 2018. O Instituto Paraná Pesquisas divulgou hoje a primeira pesquisa de intenção de votos no segundo turno para governador no Rio de Janeiro. Após a ascensão meteórica na reta final do primeiro turno, o ex-juiz federal Wilson Witzel continua em crescimento e registra 67,8% dos votos válidos contra 32,2% de seu adversário Eduardo Paes. Para obter o percentual de votos válidos, o Instituto de Pesquisas excluiu os brancos nulos e as abstenções. É o mesmo procedimento adotado pela Justiça Eleitoral durante o processo da apuração de votos. O motorista foi assaltado na manhã de hoje em Nova Goitacazes, na Baixada Campista. Ele dirigiu uma van que transportava diversas mercadorias quando foi abordado pelos assaltantes que roubaram parte desse material. Entre os produtos levados estão cigarros, bebidas alcoólicas, balas e objetos de uso pessoal. A vítima afirmou ter sido assaltada pela 15ª vez. A Polícia Militar informou que fez buscas pelos criminosos, mas até o momento eles não foram encontrados. As mercadorias roubadas foram colocadas em outro carro e os bandidos ainda não foram identificados. E a Câmara Municipal de Campos realizou na manhã desta quarta-feira uma audiência pública para a divulgação do relatório de gestão fiscal referente ao segundo quadrimestre de 2018. A ação se deu em cumprimento à Lei de Responsabilidade Fiscal. A apresentação foi realizada pela Secretária Municipal de Transparência e Controle, Marcilene da Flon. Participaram da audiência o presidente da Câmara, Marcão Gomes, além dos vereadores Cabo Aloncimar, Renatinho Del Dorado, Dr. Ivan Machado, Josiane Morumbi, Joilza Rangel, Álvaro Oliveira, Eduardo Crespo, Jairinha Show, Paulo Arantes, Pastor Vanderli, Neném, Cláudio Andrade, Fred Machado, Igor Pereira, Silvinho Martins, Enoque Amaral e José Carlos. Conforme divulgado pelo portal Folha 1 hoje cedo, em primeira mão, o projeto campista Mãos que Ajudam alugou duas casas para abrigar três famílias que vieram da Venezuela. Ao todo, são dez venezuelanos que estavam em Boa Vista, no estado de Roraima, agora acolhidos em campos. O Mãos que Ajudam é uma iniciativa da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias. A ação conta com o apoio de várias instituições, empresários e pessoas que dedicam parte do seu tempo ao trabalho voluntário. Amanhã, no Jornal Folha da Manhã, você confere todos os detalhes da ação de ajuda aos venezuelanos. A maravilhosa obra do compositor Cartola será o tema de um bonito espetáculo que será apresentado amanhã, às 21 horas, no Teatro Municipal Trianon. Este ano, o sambista morto em 1980 completaria 110 anos. O diretor do espetáculo, Marcelo Sampaio, deixou um convite para você que assiste ao Folha 1. Oi, Marcelo. Fala, Antônio Filho. Tudo bem, querido? Olha só, queria convidar todos os telespectadores da Plena TV para poder não perderem o show Os 110 Anos de Nascimento do Quase Campista Cartola. Vai ser quinta-feira, dia 18 de outubro, a partir das 21 horas, no Teatro Municipal Trianon, com a presença especialíssima, tanto do seu neto, Reislan Cartola Neto, como da sua mulher, a Rose Maia, vindos diretamente do Rio de Janeiro para esta noite em homenagem a um dos maiores sambistas brasileiros de todos os tempos, o nosso quase conterrâneo mestre Cartola. E tem mais uma dica de cultura super especial no Folha 1 de hoje. Neste sábado, o cantor e compositor Moacir Franco estará em campus depois de quase 50 anos sem passar pela cidade. O show será no Ginazinho do Automóvel Clube Fluminense e conta com o total apoio da Folha da Manhã. Quem nos traz maiores detalhes é o produtor do evento, o Elton Megahertz, uma das maiores vozes do nosso rádio. É isso aí, Antônio. Dia 20 de outubro, nove e meia da noite, Automóvel Clube, ele, Moacir Franco, é um grande show, vai vir com banda, hein? É um show de humor, show de música, ele vai também dar uma de poeta, porque ele é um grande poeta, então você aí é o nosso convidado para esse grande show, Moacir Franco, no dia 20 de outubro, show de abertura, piano, voz, nosso querido Dom Américo, e você é o meu convidado. Agora, se você está afim de comprar agora a sua mesa, você tem que ligar para o telefone 99811-6664 ou ir até a Secretaria do Clube e tem a Banca do Coliseu também, tá? Tem um mapa lá, tudo certinho. Você, Antônio, e todos estão convidados para esse grande evento. Com certeza vou prestigiar, vale a pena. E nós agora vamos à previsão do tempo. Em Campos, nesta quinta, sol com algumas nuvens durante o dia e 80% de possibilidade de pancadas de chuva à tarde e à noite. A máxima será de 29 e a mínima de 19 graus. Rápido intervalo e daqui a pouco temos o nosso espaço de entrevistas, hoje recebendo o gerente executivo da CDL, Campos, Newton Miranda, que percutiu na importância dos empregos temporários que o comércio costuma gerar no fim do ano. Nós voltamos dentro de dois minutinhos. Até já!